Motociclistas caíram de um pontilhão quando fugiam da polícia. Mas essa história, ela aconteceu de uma forma assim, diz que não tem bandido nessa história, ninguém é bandido. Só que é a molecada que vem de fora, de Londrina, porque sabe que aqui a coisa corre solta em relação àqueles rachas que são feitos aqui, principalmente as quartas-feiras. Ontem foi quarta-feira, não foi, Paraíba? Foi quarta-feira, exatamente, toda noite quarta-feira tem racha. Aí isso tá traindo motociclistas, motociclistas não, né, porque motociclista não faz racha. De fora, pra que em Londrina presencie o racha ou talvez até participem. A polícia tentou parar uma dessas motos e veja só o que aconteceu. Os dois homens estavam em uma moto e não atenderam a abordagem policial. O Fernando Pereira da Silva, de 18 anos, estava com um adolescente e na fuga, eles acabaram caindo em um barranco da linha férrea próximo ao Jardim Felicidade. Então, Vila, os policiais fizeram um acompanhamento desde a Rua Grafita, próximo ao Detran. Os policiais militares haviam recebido uma determinação da central para deslocarem para um determinado ponto no qual havia suspeito de estar ocorrendo um arrombamento. Em meio ao deslocamento feito pela equipe, se depararam na altura da Rua Grafita com duas pessoas numa moto que, ao avistarem a viatura, aumentaram a velocidade da moto, o que despertou suspeito por parte dos policiais que optaram por realizar a abordagem. Ao acionar o dispositivo sonoro e o reflexivo da viatura com o objetivo de fazer com que essas pessoas parassem e se submetessem à abordagem, os indivíduos, ao contrário, aceleraram a moto e iniciou-se, portanto, um acompanhamento tático com veiculação da informação para as demais equipes com o objetivo de proporcionar o circo dessa motocicleta. Em determinado momento desse acompanhamento tático, em que a viatura se aproximou, seguindo a versão do policial, o Garupa tirou do bolso um objeto, depois veio a descobrir se tratar-se de um celular, o policial militar efetou um disparo de advertência em direção ao chão, num local que tinha pouco movimento de pessoas e, portanto, um disparo seguro. E, mais à frente, esses indivíduos acabaram se acidentando com a moto. Caíram da moto, se machucaram, as lesões, segundo informações, foram superficiais, uma vez que eles foram socorridos imediatamente após pelo SEAT e ficou constatado, durante o atendimento, que havia uma perfuração em tecido mole e não vital do corpo dele em seus membros inferiores, sendo ambos conduzidos ao hospital, liberados, o condutor foi submetido a T-CIP, termo circunstanciado, e o Garupa acabou sendo liberado. Olha só, inclusive essas informações foram trazidas de maneira muito clara pelo Samuel Ribeiro, que trabalha à noite, fez, inclusive, as imagens lá do pé do rapaz, você viu ali. Eu não estava lá para ver, mas são ações desse tipo que, muitas vezes, causam tragédias. A polícia tem que ser tecnicamente preparada para enfrentar uma situação como essa e para decidir, em fração de segundos, o que fazer. Está aí o capitão Vila dizendo que o relato do policial foi que o cara fez menção de estar armado. A polícia, o policial, ele tem segundos para decidir. Eu espero ou eu atiro? Eu não estava lá, eu não vi. Só estou dizendo que a polícia tem que estar tecnicamente preparada, porque é numa hora como essa que a pessoa não é um bandido, mas está fazendo uma coisa errada, de repente uma infração de trânsito, como parece ser o caso aí, e pode levar um tiro na cabeça, né? De repente você vai se ajeitar em cima da motocicleta, o policial acha que você está levando a mão na cintura e te dá um tiro. Tudo isso tem que ser investigado de maneira muito clara, porque nós temos que preservar a vida. Agora, a primeira forma de preservar a vida nessa história é não tirar racha, é não correr da polícia quando a polícia manda parar. A polícia mandou parar, parou. Parou. Começou errado, terminou. Talvez de forma errada, não sei. Isso tudo vai ser investigado, tomara que seja, né? Mas é uma situação em que se pode terminar em tragédia. Basta lembrar aquele rapaz que estava com um DVD pirata lá na Zona Norte, está lembrado? As pessoas não gostam que eu lembre aqui desses fatos, mas um policial sentou o dedo, matou o cara em cima da motocicleta, porque ele parece que estava sem carteira, estava com alguns DVDs piratas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Dos dois lados, de quem está na motocicleta, que motocicleta é manjado mesmo, não adianta falar que não é, pela polícia. É manjado, porque a maioria dos crimes que acontecem, acontecem a partir de pessoas em motocicletas. E a polícia tem que estar tecnicamente preparada. Falei mentira? Lógico que não falei, sei que não agrada quando eu falo esse tipo de coisa aqui, mas também não estou muito preocupado com isso, não.